Lançamentos de Play 4 a partir de R$80,00 e de Xbox One a partir de R$90,00. Link na descrição. E aí, gurizada, aqui é o Speed. Tirei esse vídeo, galera, trazendo pra vocês um gameplay de Ducati 90th Anniversary aqui no canal. Traduzindo pra um bom português, o 90º aniversário da Ducati. Gente, fizeram um jogo sobre isso, Speed, então? Fizeram. Eu disse que eu ia trazer e nesse vídeo eu vou passar alguns detalhes sobre o jogo. Nós vamos fazer uma corrida, é claro, o jogo da Ducati, galera, um jogo comemorativo dos 90 anos da Ducati. Vou fazer uma corrida com a moto que vocês estão vendo aí na tela, que é a Monster 696. E também vamos dar uma olhada no que o jogo tem nos oferecer. Mas vamos lá então com o Speed, então é Ducati 90th Anniversary. Então, fica ligado. Galera, dá uma olhada no menu desse jogo. Olha a fonte ali, pressione Enter. Menu Ducati, né? O jogo oficial. Já viram esse menu, essa fonte, essa tela de loading em algum lugar? Curizada, esse jogo foi lançado há cerca de um mês atrás pela Milestone. Milestone, os italianos da Milestone, os mesmos de Ride, MotoGP, né? O 2015 e o 2016, agora que é o Valentino Rossi The Game. Esses três jogos que eu estou trazendo atualmente no canal, né? E também de MXGP, que são os caras da Milestone. Fizeram esse jogo temático da Ducati. Muito interessante. Os italianos da Milestone, né? Em homenagem aos 90 anos da Ducati, que é uma das fabricantes italianas, assim, uma das mais antigas, né? E, gurizada, o jogo está custando R$ 37,00 na Steam. Eu vou deixar um link direto aí na descrição, para quem quiser comprar. E o jogo foi lançado para PC, Xbox One e Playstation 4. Vamos indo para a corrida? Vou fazer a corrida primeiro aqui, uma corrida rápida. E eu vou correr com a Monster, galera. O que eu quero mostrar para vocês. Olha as motos que o jogo libera, assim, de início. Eu recém instalei o jogo. Então, aqui de início, ó. Só tem a Monster, em três cores. E tem duas antigas, olha isso. A 125 Grand Sport Mariana. Olha isso, cara. 1954. 14 HPs. Olha só, galera. Deve ser muito bacana andar nela, cara. E uma de 1958 a 125 Desmo. Dá uma ligada no cavalinho, galera. Vocês já devem ter visto aquele cavalinho em alguma outra marca italiana, né? Pois é. Vamos pegar a Monster Branca aqui. E vamos indo para a corrida e vamos conversando. Deixa eu ver. Vamos correr em Sierra Nevada mesmo. Opções, eu acho que eu já tinha arrumado. Exato. Galera, eu coloquei no difícil. Pilotagem semi-pro e o resto aqui tudo desligado. Só o anti-empinada, que eu uso um pouco baixo. Para quando eu acelerar na saída da curva, a moto não empinar. Então, o piloto baixa o corpo automático por mim. Mas está em um nível bacana. Está em um nível até um pouco acima do que eu corro no Ride, eu acho. Vamos indo aqui, ó. Legal que aparecem as informações da moto, ó. 696 lançada em 2008. Galera, está bem parecido com o Ride. Porém, todo temático da Ducati, né? Óbvio. Não dá para personalizar o piloto. A única coisa que eu coloquei nele foi o nome. O nome dele é Speed e o sobrenome é Corp. Não dá para personalizar o piloto. Pode ver que ele está de calça jeans, com uma jaqueta de couro e o capacete da Ducati, ó. Vamos indo, galera. Vamos fazer a corrida primeiro e depois a gente olha as outras coisas. Dá para entrar. Tem um museu da Ducati. Tem as eras. A gente vai passando pelas eras da Ducati, desde a mais antiga, até chegarmos na 1299 Panigale S, né? Câmbio manual. Vamos embora. Vamos para cima deles. Muito bacana. Curiado, se vocês quiserem mais nesse jogo, digam nos comentários, tá? E apoia, né? Gosta dos pitão, clica no dedão. Deixa teu joinha no vídeo aí, teu like. Ele vale, ele é importante. E eu trago mais também. Ainda o Ducati 90th Anniversary vira jogo do canal também, né? Teremos três jogos de motos. E os três jogos da Mind Stone. Riquetinho. Muito legal de curtir. Pode ver que a pista é exatamente igual a do Bride. Porei... Opa! Porei as propagandas ali fora. Ó, tudo no Ducati. Tudo bem temático, galera. Achei muito bacana. Tô jogando no PC. Tudo no Ultra, né, galera? Tudo, 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 tudo no Ultra. Vou passar para a primeira pessoa. Olha os bonequinhos dançantes. Vermelho, branco e preto as cores, né? Do Ducati. Teve gente, galera. Eu dei uma olhada nos reviews do jogo. Teve gente que disse que esse jogo poderia ser uma DLC, por exemplo, do Ride. Assim como eu botei a DLC Porsche, lá no Forza, né? Podia ser uma DLC Ducati para o Ride. Mas a Mindstorm resolveu lançar com um jogo... Um jogo separado, né? Um stand-alone, galera. Tu não precisa ter o Ride para ter esse aqui, né? Não é DLC. Ele vale como um jogo mesmo. E aí, se vocês quiserem mais, galera, vocês peçam a moto que vocês querem ver da Ducati, né? Óbvio. Por enquanto, eu só tenho essas aqui. Mas eu acho que eu jogando ali, eu... Deixa eu dar uma olhada no modo história, junto. Tem o museu do Ducati. É bem bacana. Vou ficar quietinho. Vamos curtir a mão. Nossa, no modo difícil, eu tô dando passeio nos caras, galera. Olha o passeio que eu tô dando nos caras, meu. O que tá acontecendo com o Pitão, galera? Show. AGV. Pra convite. A balãozinha escrito Ducati. Bacana, galera. O gráfico bem bonito. O jogo parece bem fluido. Né? Bem como um Ride, assim. E eu acho que até as pistas são as mesmas do Ride, galera. Eu não cheguei a explorar todas as pistas, não. Nós vamos dar uma olhada agora. Depois dessa corrida, nós vamos dar uma olhada nos outros aspectos do jogo. A sombra. Terceira pessoa. O monstro tem 80 HPs, né? Oi, 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 oi. Uh, cara. Eu fui raspando. Eu sou meio louco. Eu sou meio louco. Eu vou fazer um RL aqui na chegada. Ha, 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 ha. Cheguei a tirar. Que isso, cara? Que violência. Me atropelaram na chegada, cara. Ha, ha, ha. Isso foi louca, galera. Caramba, meus... Os caras me atropelaram na chegada, cara. Tá aí. Só tinha... Só tinha irmã, né? Só as monsters. Vambora, galera. Vamos prosseguir. Vamos ver as outras coisas do jogo. Ha, ha, ha. Eu fui tirar onda dos adversários, galera. Os caras me atropelaram. Nossa, que raiva nesse coraçãozinho que esses caras estão. Olha aqui, galera. Vamos ver o que que tem, ó. Vamos ver as pistas. Serra Nevada. Duas pistas de Serra Nevada. É, North Wales, né? Canto, os templos de Canto. Parque Nacional de Stélvio. Riviera Francesa. Potreiro, né? Na Argentina. Show. Almeria. Espanha. Mainicur, na França. Road America. Donington. Sugo, que eu curto pra caramba. Imola. E Misan. Tem o circuito de Misan, galera. Não tem Misan no Ride. Não tem Misan. Em compensação, tem aquelas corridas de rua que não tem aqui também. Aquela... Tem uma corrida de rua que tem no Ride que não tô vendo aqui. Qual é que é? Miami. Né? Tem a pista de Miami. Tem aquela outra que é na Itália também. É Milano, né? Em Milão. Tem duas corridas de rua que tem no Ride e não tem aqui. Tá, vimos as pistas. Vou voltar aqui. Encontro o relógio. Dá pra fazer um tutorial. Eu nem passei pra parte de tutorial, né, galera? Porque eu já manjo do jogo. Ele perguntou. A primeira vez em jogo de corrida de moto é ou não? Eu manjo. Aqui no passeio histórico, galera. Ó, vamos ver o que que tem. Ó, minhas motos só tem aquelas ali que vocês viram. Essas aqui tu já sai liberado quando tu instala o jogo. E aí tem aqui eventos, ó. A gente vai passando pelas gerações. Parece a DLC da Porsche no Forza, galera, ó. Os primórdios. The beginnings. Aí tem anos 70. Pra fazer aqui eu requer pelo menos uma moedinha, ó. Aqui libera 12 moedinhas. Deixa eu ver. Olha que doido, né? De 54 a 58, ó. Que fera, meu. Donington. Ah, são várias. Deve ser cada uma com uma moedinha. Ah, tá ali escrito, ó. 125 Desmo. 125 Grand Sport Mariana. Depois Desmo. E a Grand Sport Mariana. Aí libera. Que bacana, galera. Aí depois os anos 70. Anos 80. Anos 90. 2K, né? Anos 2000. Óbvio. Tempos atuais. E as grandes vitórias. Aí as motos de pista da Ducati. Muito show, galera. Muito show. Minhas motos. O meu piloto, como eu disse pra vocês, não dá pra gente personalizar o piloto. Só dá pra botar o estilo de corrida. E aqui se ele tem algum título. Tá. Ah, recebi um título de boas-vindas. Obrigado, jogo. Aí a gente vai abrindo aqui. Deve ser as conquistas, né? Ok. Vamos voltar aqui. Galera, um negócio que eu achei bem interessante que é o museu. Minhas motos a gente já viu. Não tem quase nada. Modo rápido onde a gente tá. O piloto. Pera aí. Será que aqui no piloto não dá pra arrumar? Não. Não dá. Não dá pra personalizar o piloto, espitão. Não dá. Desiste, careca. Museu. Olha que bacana, galera. Aqui a gente pode ver uma por uma das motos, ó. Começa então na 125 Grand Sport Mariana. Adesmo. Imola Pol Smart. Olha isso, cara. Deve ser muito legal essas motos. 750 SS. Vão vendo as motos aí que daí vocês podem me pedir o que vocês querem ver depois. Eu sei que vocês vão me pedir as mais tops, galera. Mas daí eu vou ter que jogar muito do jogo em off pra conseguir liberar aquelas motos lá. Então eu vou tentar trazer pra vocês, se vocês quiserem, né? Olha aí. 900 Super Sport. Panta. F1 Racing. Pazzo. Olha só isso, cara. Olha só o que era os anos 80, galera. A diferença, né, cara? Do design, velho. 851. É de 1990. 851. Raymond Rush. A moto de pista, ó. 1990 também. Olha o cano de descarga. É, você sabe que eu sou de 1980, né? Então em 90 eu já tinha 10 anos e eu lembro dessas primeiras motos, assim. Olha que legal a primeira Monster, cara. Olha isso. O quadro é praticamente da Monster atual. 916. Olha os detalhes em dourado. Vermelha com dourada. 748. Amarela. Carl Fogart. Outra moto de pista. 998R. Show, cara. 999 de pista também. 999R. A de pista. Que show. Ali tem as categorias delas. A categoria, todas as informações, como no Ride. A Desmosedit. RR de 2006. Qualquer uma... Eu vou entrar na última, né, galera? Eu vou entrar na Panigale. Calma. Qualquer uma delas a gente pode ver o showroom. Vamos entrar na... Vamos entrar na que vocês querem ver, né? Desmosedit GP. Case Stoner. É o nome do piloto, né? Case Stoner. Eu lembro do Case Stoner, velho. Eu lembro, sim. 848 de 2008. A branca. Monster Tricolore. As Três Cores da Itália. Olha que show. Caramba. Olha o quadro da monstra, velho. Paul Smart Meal. Homenagem àquela primeira lá. A moto de 2008, galera. Homenagem à terceira moto que a gente viu lá no início. Que show, velho. A 1098R. Troy Bayless. O nome dos pilotos, com certeza, né? A Diavel, galera. Vocês me pedem muito a Diavel, né? Que show. Espero que ela não esteja bugada aqui. No Ride, a Diavel, ela ficou meio bugada. Ela some o cano de descarga dela. Diavel Carbon. Show de bola. Street Fighter. A Monster, que eu acabei de correr. A Panigale. Super ligeira. 1199. E agora, a 1299. Vamos indo. A Monster 1200. 899. É 899. Nossa, branca, assim, com... Com o Farol Fumé, galera. Que coisa linda. A Multistrada. Muito fera a Multistrada. É muito linda, cara. A Scrambler. Cara, que show as Scrambler. Caramba. Urban Enduro. Cara, eu acho muito louca essa moto. Eu não teria uma, galera. Mas eu admiro muito quando eu vejo. Eu fico sempre babando nas Scramblers. Full Throttle. A Desmosedit mais nova agora, ó. GP15. Andréa Dovicioso. Ah, que show do Dovicioso. E a mais nova de todas, a estrela máxima do jogo, a Panigale S. A moto dos 90 anos, né? Vamos dar uma olhada no showroom. F3. Tá aí ela. Pode ver que ela é a... Tá aí, galera. E a gente entra no Museu da Ducati. Olha lá, ó. Museu Ducati. Eu sei que eu já tinha entrado no Museu da Ducati antes de começar o vídeo. Mas eu não tinha visto ela. Eu tinha visto a primeira lá, só pra ver como é que funcionava o museu. Ih, que show, galera. Ah, tem a descrição da moto. Aqui tem tudo dela, ó. Três anos após o lançamento da Panigale. Fabricante de Bolonha. Que legal, cara. Fala sobre aceleração, algumas tecnologias da moto. Vamos voltar, vamos ver se... Vamos ver qual é que é a história da Ducati. Ah, tem uma história mesmo. Achei que poderia ter um videozinho que nem no Forza, né? 1926, ó. Claro, né? Da idade da 90 anos, né, Espitão? Família Ducati. De todos os seus outros investidores de Bolonha. Societar. Rádio Brevete. Ducati. Borgo Panigale. A pedra fundamental histórica da série de empresas foi sediada em Borgo Panigale. Ah, o nome da cidade é Panigale. Por isso que tem a moto Panigale. Eu não sabia. Acabei de descobrir com vocês. Muito louco. Tá aí a moto, cara. Ah, dá pra dar um zoom nela, olha. O Szinho bem pequenininho. Ducati em cima do farol. Eu notei que não dá pra turnar as botas, né, galera? Tem que correr com ela original. Mas eu acho que tá certo, né? Como é um jogo bem comemorativo, então a gente anda com a moto original, né? Ó o pneu Pirelli. Diablo Rosso. É vermelho, né? O Diablo Vermelho. Diablo Vermelho. Diablo Rosso. Coisa linda, cara. Olha que nave. Olha que nave. E aí, só vamos sair ali pro menu. Curizada, o vídeo vai ficando por aqui. Era bem pra apresentar o jogo pra vocês. Jogar, né? Primeira sensação do jogo. Foi a primeira vez que eu fiz uma corrida mesmo. Eu só tinha configurado o jogo. E tá muito bacana. Tá bem parecido com o Ride. É físico, gráfico. Tá bem fluido. Tá bonito. Só que só com as motos da Ducati. Curtiram o jogo? Querem mais no canal? Diga nos comentários. Querem ver eu correndo com uma moto mais antiga? Diga que eu posso trazer uma moto mais antiga. Eu sei que vocês vão pedir Panigale. Quem sabe uma Scrambler. Uma moto mais lá diante. A Monster 1200. Mas quem sabe trazer uma moto mais antiga também. Não sei. Mas é um jogo a mais. É um jogo de moto. Um jogo temático. Tá fera, neném? Que é o Ducati 90th Anniversary. PC, Play 4, Xbox One, velho. Tá bacana. Eu acho que tá valendo, sim. Pelo menos no PC por R$36,99. Eu acho que vale. É um jogo a mais assim pra nós amantes de motos, né? Então conhecer um jogo novo nunca é demais. Eu acho bacana. Espero que vocês tenham curtido mesmo. Deixa o joinha aí. Se tu curtiu bastante, clica em adicionar e coloca o vídeo dos teus favoritos aqui do YouTube. E também compartilha. Compartilha o vídeo. Compartilha o canal SpeedCorp aí nas redes sociais que tu tenha perfil. No Facebook e no Twitter. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço! Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games VH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN com os melhores preços em um site 100% seguro. Link na descrição. Link na descrição.